Galera do nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta, e hoje a gente vai falar sobre um ponto polêmico. No vídeo passado eu expliquei pra vocês que o eleitor que está com o título cancelado e não tem multa, não tem condenação criminal, ele tem quitação eleitoral. Ele está quítico à justiça eleitoral, mas o título está cancelado, ou seja, ele não vai poder votar nessas eleições. E a pergunta que fica, ele pode ser candidato, mesmo com o título cancelado? Não foi o que entendeu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Nesse recurso aqui, o tribunal entendeu que o candidato com o título cancelado, ele não tem a capacidade eleitoral passiva face à ausência da condição de elegibilidade. Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República. Então, o que acontece? O eleitor, mesmo tendo quitação eleitoral, não se confundem os conceitos de acordo com o entendimento do TSE. Quitação eleitoral não se confunde com capacidade eleitoral passiva. Mesmo que a pessoa tenha quitação eleitoral, se o título dele está cancelado, ele não vai ter, vai afetar diretamente essa capacidade, a capacidade eleitoral ativa, a ausência da capacidade eleitoral de votar, vai afetar também a capacidade eleitoral passiva. Beleza? Então, esse foi o entendimento, né? Essa foi a decisão, foi de 99, tá? Aqui, ó, acredito que foi de 99 essa decisão. Não, desculpa, gente. Aqui, ó, foi de 2004 essa decisão. Beleza? Foi logo quando surgiu o conceito de quitação eleitoral, tá? Pela resolução. Beleza? Então, fica esse ponto aí. É um ponto para discussão polêmica, que o juiz vai analisar em cada caso, né? O que eu trouxe para vocês é só uma jurisprudência, que eu achei, foi a única que eu achei, mas estamos aí dispostos a discutir nos comentários se essa jurisprudência está correta ou não. Um abraço.